Fala turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês. Esse vídeo, começo rindo, começo alegre, mas só porque eu tô gravando um vídeo pra vocês, porque é um assunto polêmico e vai dar muito pano pra manga. Vi umas notícias que, olha só o que vai acontecer. No vídeo anterior aqui, que a gente tava conversando sobre a licença do Windows 11, eu acabei citando aqui, falando ali que só vai ter 64 bits. Mas, de imediato você pensar, tudo bem, é muito difícil você encontrar hoje um processador que não seja 64 bits, apesar de ter alguns Intel Atom antigos, Netbook, que só são os x86, mas tudo bem. Até aí, beleza. Mas, pessoal, quero dizer o seguinte, existe uma polêmica rolando, rapaz, eu ia acreditar o que eu vou falar, que processadores Intel de sétima geração pra baixo, ou seja, de 37100, 7700K e etc, começa com 7 no Intel, pra baixo, 6ª, 5ª, 4ª geração. E, olha só, AMD Ryzen, 1ª geração pra trás, ou seja, Atom e etc, não vão ser compatíveis com o Windows 11. E não é que o processador não aguenta ou coisa do tipo, não é isso. Parece que nessas plataformas, com esses processadores, tá faltando uma coisa que se chama TPM. E a TPM não é aquela da sua namorada, da sua esposa, não. Ou mesmo sua aí, moça que está nos assistindo. Eu digo o seguinte, isso aí é um módulo de segurança que tem tanto no Intel quanto no AMD, que protege a inicialização do sistema operacional, pra que, tipo assim, às vezes você tá usando o PC, e você pega um vírus sem saber. Só que esse vírus, ele não se manifesta na hora. Ele se insere no seu registro do Windows e quando você desliga e liga o PC de novo ou reinicia, aí junto com a inicialização do Windows, ele vem ferrando tudo. Se for um ransomware, ele vai criptografar todos os seus arquivos e te ferrar ali mesmo, te cobrar uma recompensa, pedir uma recompensa, né, pra te devolver os seus arquivos. Ou coisas do tipo. E esse aí é... Bom, enfim, o nome em inglês seria Trusted Platform Module. Module? Module. Bom que eu falava bem o português. Trusted Platform Module. Entendeu? Então, assim, é uma coisinha que tem algumas versões, algumas variantes, e que a 2.0, que é o que o Windows 11 tá pedindo por tudo que eu vi, só tem processadores de oitava geração em diante. Porque, assim, uma coisa que eu estranhei no AMD, sabe o que que é? Porque esse TPM, ele tá na placa-mãe. É um chip que vai na placa-mãe, que armazena dados e troca informações ali com o processador e com o sistema operacional. No Intel, eu até entendo. A gente pegar todas as placas-mãe que são sexta e sétima geração, Z270, Z170 e etc., não teve isso aí, eu até entendo. Até tem um TPM, mas talvez uma revisão mais antiga. Agora, no Ryzen, significa o que exatamente? Será que, por exemplo, eles quiseram dizer que na primeira geração, por ser B350, X370, A320 não vai ter? Então, isso ainda não ficou muito claro, tá? A gente vai precisar observar o comportamento disso aí. Porque, por exemplo, uma B350, uma A320, uma X370, a gente consegue usar até processador de terceira geração. Ryzen 3000. Então, isso não ficou muito claro. No Intel, até dá pra entender, porque foi uma geração nova, trocou placa-mãe e tudo mais. Chipset. Mas, na minha ideia, eu não entendi muito bem, não. Mas, a coisa tá esquisita, né? São muitos processadores que vão ficar de fora da possibilidade de instalar o Windows 11. E se a gente pensar que nós estamos aí, ó, na metade de 2021 e que em 2025 o Windows 10 perderá suporte, o que significa perder suporte, pessoal? Significa que você não vai ter mais atualizações ali de segurança. Entendeu? Você usar o Windows que não tem mais atualizações de segurança, você pode estar muito vulnerável, dependendo do tipo de uso que você faz, do tipo de site que você acessa. Porque ter um código malicioso embutido nesse site pra pegar brechas de segurança é muito fácil. Entendeu? Por isso que eu não recomendo que vocês utilizem o Windows 7 ainda. Ah, eu gosto do 7. Ou então eu não gosto do 10. Esse cara vai no 8.1 então, que é mais próximo do 7, menos parecido com o 10, quem sabe? Mas assim, não use sistema operacional que não tem mais suporte. Então assim, 4 anos pro Windows 10 acabar o suporte. Pô, em 4 anos, você acha que um 7700K vai ser inutilizável em 2025? Eu acho que não. Pode ser pra alguns jogos. Mas pra uso, pra trabalho, pra navegação, o cara não vai conseguir instalar o Windows mais seguro? Então isso é de se pensar. Já tá acontecendo uma revolta aí na gringa, na internet, o pessoal muito bravo, muito puto com isso aí. Porque isso é um absurdo. E eu também acho isso um absurdo. Pô, então o Ryzen 1600, uns 6 núcleos com 12, traz um 1700, 1800, que é 8 barra 16. Não vai aguentar? Não vai ter como você usar com o Windows 11? Isso não existe, do meu ponto de vista. Eu espero que a Microsoft volte atrás nisso. Até apareceu uma publicação ali que eu vi. Alguns chineses, que os asiáticos, eles fazem tudo, né? Eles fazem tudo. Deve ser pau a pau assim com os brasileiros pra ir pra NASA. Eu digo assim, brincando, né? Mas eu falo assim, eu vi uma foto do módulozinho do TPM 2.0, que era ali um conector interno da placa-mãe, que você colocava no USB 2.0 e um chip assim, num PCB, numa plaquinha soldada em cima, com o TPM ali em cima. Então os caras, tipo assim, já fizeram? O negócio foi mal anunciado e já fizeram. Soluções? Talvez essa? Não sei. A gente não tem como saber muita coisa ainda, porque tá tudo muito cru. Mas se você ainda não sabia dessa informação, se prepare. Porque pode ter esse probleminha aí. Tá? Então eu quero que vocês já comecem a pensar sobre isso, né? Se a gente vai ter solução ou não. Se não for ter solução, eu não tenho coragem de falar isso pra ninguém, que você só vai poder usar. Você tem um Ryzen 1600, usa até 2025. Eu não tenho, sinceramente. Vamos esperar até lá. Ver o que vai acontecer. Eu acho isso o fim da picada. Tá? Porque tem muito processador forte, que só porque não tem TPM 2.0 na placa-mãe não vai funcionar. Né? E eu quero que vocês digam nos comentários o que vocês acham disso aí. Né? Eu lembro que no vídeo que eu gravei, eu falei, pô, Windows 10 só com skin? Algumas coisas vão mudar realmente. O kernel, o motor do sistema operacional vai mudar. Parece que só foi compilado, igual eu falei ali, só foi feito ali no X64. Então, sendo bem sincero com vocês, tende a melhorar. Tá? Porque muita coisa, às vezes, tinha que rodar em modo de compatibilidade com o X86, coisas do tipo. Se o sistema é só X64, não existirá mais aplicativos que não sejam X64. Esse é um ponto de vista. Não vai entrar lá no seu disco local C, vai ter arquivos de programas e arquivos de programas X86. Não, vai ser uma coisa só. Então, assim, existem os benefícios? Existem. Mas isso da Microsoft querer vetar processador, que eu não consigo chamar isso de antigo, pra mim, é o fim da picada. E tá na internet. Tá na internet essa informação. Coloca lá. Já existe uma ferramenta, eu baixei, testei nesse notebook, ele é um i5 de oitava, deu que é compatível. Existe uma ferramenta que analisa o seu computador e diz se é compatível ou não. Além de algumas outras coisas que tem ali, como ativar na BIOS. Outra coisa que eu vi, de repente, o seu PC até tem o TPM 2.0, às vezes, por software, ou seja, emulado pela BIOS, mas ele precisa ser ativado dentro da BIOS. Quando esse Windows 11 começar a se tornar um padrão, a gente vai conseguir fazer alguns testes no canal, e eu vou mostrar, tipo assim, vou tentar mostrar dentro da BIOS, onde ficaria esse TPM? Eu sei que no AMD, cara, o nome é até um pouco diferente. FTPM, cara, alguma coisa assim. Mas a gente vai ter conteúdo aqui no canal, sim, falando um pouco sobre isso, e eu quero muito saber a opinião de vocês também, tá bom? Gostaram do vídeo, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, a gente se vê numa próxima. Um grande abraço, e até mais. Tchau.